É assim, clique de um lado, clique de outro, edita um áudio, manda áudio, responde comentários. Os administradores das redes sociais de Juliette trabalharam de forma intensa durante este último dia do BBB. É muito artista mandando mensagem, a gente tem que botar na identidade de Juliette pra postar. Tem vídeo final, agradecimento aos fãs. O Mário é editor de vídeo, ele entrou na equipe de Juliette logo após a primeira semana. Eu cheguei lá com a tarefa de fazer o primeiro dicionário de Juliette, que foi o dicionário de Juliette, o texto de Kemi e a apresentação de Kardelli. Ei, que tá com o Língua! Eu vou concluir, viajar, esqueci do mês. Tá com o Língua, 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 tá com o Língua. E aí, como é o Língua, tá com o Língua, tá com o Língua. E aí, como é o que vai entregar para o Língua? Quando vira, é sobre a reciclótica do povo. Ela é o ministro da União das redes sociais de Juliette. E a função é responder pelos comentários. E aí, com o Língua, tá com o Língua, tá com o Língua, tá com o Língua, tá com o Língua. Então, com algumas palavras, com essas coisas, esse é o mundo é... São uma magididade, né, é uma magididade, mas não é uma magididade. Não é uma magididade, mas não é uma magididade, né. E aí, com outro jeito, também era o Língua. Então, aqui, o seu presente é o Língua, que é... Tem um proprietário aqui que eu adorei, todos os tempos, mas não todos os tempos, que a pessoa disse assim, E aí, tu vem tomar um no meu quintal? Já a partir do horário de programa, a expectativa tem uma tasa de ministradores, tá grande. Dica Falcão, conta sobre como está a movimentação de contínuos seguidores nas redes sociais. Pra gente dizer que os pais, eles não estão entendendo, eles são muito muito inteligentes, eu acho que o nosso grupo é totalmente focado e tirando. Eles tem a vermelha, o presidente, o que eles estão voltando, eles são muito engajados. Os homens, eles veem o que o pessoal chama, não só o dela, o pessoal, eles vá no outro prato, Eles realmente daqui, como eles fazem condição, eles fazem padrinha, condição, mas eles mostram isso. Eles têm um modo muito de mostrar. Então, a gente tem que entender e contar os outros, porque eles não param de crescer. Foi muito alto, né? O crescimento até porque hoje ela já está a segunda participante do programa em todos os tempos de 15 edições. Ela já é a mais seguida e é um crescimento que a gente sabe que foi feito. E três meses, né? Acho que entrou, hein? Vamos lá. Deixa eu desativar aqui os comentários. Oi, pessoal. Vocês estão chegando aí. Eu vou convidar os outros ADMs. Já tem muita gente. Parem da minha coisa. Gente, vão chegando. Eu vou convidar agora, tá? Eu sou Teca, tá? O meu arroba não vai ficar aparecendo aqui, porque alguém tinha que entrar pelo perfil de Juliette. E aí, como eu sou a social media que está tomando conta desse perfil, eu que fiquei responsável pelo uso da live aqui dentro do Instagram dela. Mas eu vou chamar agora Débora Vidinsky, Halisson e Kenley Ferraz, tá? Segurem aí que eu vou chamá-los. Aguenta aí, tá, gente? Segura a onda. Não tem nenhuma musiquinha, né, pra tocar, pra vocês ficarem aí. Só falta um, hein? Ai, chegou alguém. Vai falando aí de quanto é o mundo. Coloca o mundo. Pronto, chamei os de quatro. Aê, só falta um. Hoje eu vim arrumadinha. Tá maravilhoso. Tá linda, hein? Deu um, dois, dois, dois. Dois gargões. Obrigado. Representar bem a faca de olho. Com certeza. Nem treinei seus alineados, Débora. Nem deu certo. Eu percebo o dia aqui. Como o tempo de dia eu entendo. Então. Hoje tá, hoje. A gente tá no suporco hoje, porque provavelmente era isso, o paredão. Então, a gente, quem não tá conseguindo, deixa eu pegar aqui o tempo. Quem desenha. Aqui são os meus pontos tris. E, olha. Eu tô aparecendo? Tá. Tá conectando. Pronto. Olá. Os quatro. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Brasília. Tem agora 173 mil pessoas aqui. Esperar um pouquinho. Vamos ver se comeu bem, né? Vamos trazer uma ideia assim, uns 5 minutinhos, né? Vamos, vamos, vamos. Gente, a gente tá dizendo boa noite, Brasil. Pra o Brasil mesmo. Tipo, ir em boa noite. Pela primeira vez. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Nem eu, a noite. Nem eu, a noite. O problema é o outro. E... Eu me recordo da Mihaelha, quando eu fazia, antes de fazer faculdade, eu dizia, pô, um dia eu quero apresentar o nome nacional, e aí a minha carreira como apresentadora durou uns 3 meses. Não, mentira, só mais um pouquinho. Mas... Isso aí é agora. E tá quase a transmissão internacional, né? Quando tem... Provavelmente tem algo. Agora é todo o Brasil e para todo mundo através da Instagram Internacional. Isso. A gente recebeu mensagem hoje de Portugal, Espanha. Tem gente que pediu pra deixar a live gravada, porque o uso... O uso. É... Né? E aí a gente vai deixar. Se o Instagram também tá assistindo, a gente vai deixar. Esse tempinho que a gente vai passar. E a gente não vai estourar uma hora, porque a gente tem muito trabalho. Né? Exatamente. Hoje é dia. Hoje é o dia. Hoje tem. Hoje tem. Hoje foi o dia do ano do Criação do Conteúdo, do Cripeiro, né? Isso. Hoje eu tô com a minha agulha aqui, viu? Muito bem. Muito bem. Inclusive, quem não viu ainda, acabou de sair um vídeo massa, um projeto lindo, e a galera desenvolveu. Tá no Instagram de Juliette, aí quem quiser. Lindo e emocionante, independente da região que você mora e de onde você vem, eu acho que é importante pra todo mundo. Então dá uma olhadinha lá, deixa seu like, seu comentário, seu amor, seu carinho. Essa galera ficou incrível. Três mulheres. Incrível, né? Três mulheres. Eu acabei de ver, acabei também de repostar, mas ficou linda. Eu quero conseguir. Eu quero conseguir. Eu também não, nem deu like ainda. Aí eu vi nas carreiras. E aí? Oito e cinco. Vamos conversar, né? Bora. Eu preparei, a gente abriu a caixinha de perguntas e os meninos abriram os seus perfis e a gente abriu aqui no Rio de Janeiro e aqui foram infinitas perguntas. Então a gente, infelizmente, não vai conseguir responder todo mundo, mas a gente separou algumas coisas aqui, porque tinha muita gente perguntando sobre o trabalho da gente. Eu sei que muita gente também pergunta sobre a própria Juliette, mas em algum momento a gente vocês passam uma outra live pra falar sobre curiosidades, só que hoje a gente vai falar o foco, a administração feita por nós e por mais algumas pessoas que ao decorrer da live a gente vai falar sobre elas aqui, tá? Então o roteiro que está aqui, vou começar com a primeira perguntinha, que é de Jamil. Ela perguntou assim, quando você recebeu o convite, quando Juliette recebeu o convite, ela deixou vocês todos como administradores, aí eu vou passar a bola para a Débora, nossa ninguém. Então, Juliette não sabia, ela não tinha dimensão, apesar de ser uma telespectadora do Vivi, ela não tinha dimensão de como era essa parte na internet, como era no Twitter, como era a força do Twitter, não se enrolar do programa, pra, enfim, pra torcida, engajamento, porque ela não, Juliette acompanhava o BBB no sofá, né, com o YouTube, assim, e aí ela não tinha noção disso. Ela deixou a meu critério junto com o meu marido pra gente tomar conta das redes sociais, né, e ter subido a Instagram, não ter subido a Instagram, era só Instagram, na cabeça dela. E aí, a última vez que a gente conversou, ela disse assim, olha, eu vou deixar com vocês, se precisar, mas só se precisar, assim, em último caso, se precisar contratar mais alguma pessoa, vocês contratam uma pessoa ou outra, e no final a gente se resolve. E aí, a gente, essa foi a hora, quando ele tá aqui, eu quero ver, e aí, eu comentava assim, eles não avisam o quanto a excedência do participante tá, então ela não tinha, ela imaginava, mas ela não tinha certeza absoluta de que ia, então ela só soube realmente na hora que eles foram lá, bateram a porta da casa dela, e vocês já não veram, e aí ela corria pra fazer a mala, enfim, ela já vinha se preparando, mas ela não tinha certeza, só teve certeza realmente no dia, e aí, a gente só começou a se preparar pra isso no instante em que ela foi anunciada, que foi junto com o que o Brasil inteiro soube, então basicamente a gente só teve certeza junto com o Brasil, então foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí conta como é que tu chegou e não... Então, e aí quando foi nesse novo, logo de imediato, assim que ela foi anunciada, já começou aquela loucura, todo mundo querendo ver no Twitter, eu mais cedo, logo cedo, assim de tarde, eu resolvi fazer uma conta no Twitter, foi um dia antes, enfim, eu sempre fiz uma conta no Twitter, acho que foi no dia mesmo que ela foi anunciada, fiz essa conta no Twitter pra ela, e aí deixei, né, tipo, ah, vamos ver o que vai dar, eu achava que era só fazer uma postagem, enfim, eu vim pra galera votar, fazer ideia como é. Quando o negócio começou a crescer, logo no primeiro dia, às primeiras quatro horas, eu me vi louca, transtornada, iguais, né, que é meu marido, que tá na equipe da gente, viu o meu desespero, viu que era muito maior do que a gente podia imaginar. E aí foi quando a gente começou, logo no primeiro instante, ter o apoio de algumas pessoas, por exemplo, o Rallison imediatamente participou, o Google imediatamente participou, o Lili imediatamente, assim, pra gente cuidar do vídeo, tentar responder as pessoas, porque era uma loucura. E aí quando a gente viu que realmente não ia, não ia dar vencimento, não ia dar conta, fazer isso, a gente foi recutando pessoas da nossa confiança, que são profissionais da área, da comunicação, pra ajudar a gente, nessa, né, com o treinado. E aí foi quando surgiu o TEPA, surgiu o PINTE, e eu fiz pessoas que fazem parte da equipe, e aos poucos, eles foram organizando, e dividindo aí as opções de cada um, e aí. E aí, tem uma pergunta que a gente vai entrar, mas pra fim, que é justamente pra gente falar sobre a divisão de trabalho, né, é, vamos lá, a pergunta agora é do que é live, que é justamente essa pergunta, que fala, como funciona a divisão de redes sociais com a galera toda? Aí eu vou começar a contar como é que funciona, depois eu faço pra aqui, pra Raps, pra Débora, e vai contar um pouquinho, porque assim, como a equipe é muito extensa, a gente se dividiu por redes sociais, e por cabeças, que a gente chama, né? Nós temos no Instagram, a cabeça do Instagram, no meu caso, tá comigo, tá comigo, aí Candy é a cabeça do Twitter, e Candy também é redatura, né, então as peças que a gente faz, produz com vídeos, os pronunciamentos, mas que a gente precisa de um conteúdo mais denso, tudo tá na mão dessa mocinha ainda, que está aí, que ela, somente, ela é realmente um docinho, só nem topo, tá? Não sei até o nome, é, ela é nossa redatura, Twitter, e também ela é nossa redatura, Radisson é a cabeça do Tik Tok, ele é um Tik Toker também, em China, então ele conhecia bastante a ferramenta, ele puxou a responsabilidade pra ele, e rola super linda lá, porque vocês estão aqui acompanhando pelo Instagram, mas lá tem 2 milhões de barará, né Radisson? Fez 2.9, 2.9 agora, a gente tá quase batendo 3 milhões de seguidores no mundo. Então, vamos lá, seguir. É, pronto, vai faltar, vai fechar agora, tem 3 de vídeo no meio. Eu sabia que a carreira de Tik Tok ia servir pra alguma coisa, olha, olha, no Tik Tok. Vai ser, tá vendo aí? Tá vendo aí? E aí, assim, Radisson também faz o Spotify, a gente tem uma conta no Spotify, que tem umas playlists incríveis, que vocês podem ver, aí são 5 por enquanto, né Radisson? Ela tá com 6 playlists, 6. 3, pronto, tem 6 playlists, se for rolar a paredão hoje com a Julieta, você já aproveita essas playlists pra ficar escutando, botando, escutando, botando, escutando, botando, bebendo água, escutando, botando, bebendo água, né? E aí... E o planejamento é ter playlist. Toda semana, né Radisson? Radisson travou. Travou? Isso, toda semana a gente lança uma playlist. Isso, e aí também... Quem tá travando aí? Trava na beleza. Trava. A gente também tá no Facebook, que foi uma equipe que acabou entrando agora recentemente, porque a gente se usou, né? Todo mundo da equipe, cada um fazia um pouquinho lá, mas a coisa ficou muito grande pra todo mundo, e aí tem duas novas pessoas no time, que é Lucas e Indira, que também estão no Instagram. E aí, a equipe é um monte de gente, cada... tem o seu grupinho de WhatsApp, porque a gente não consegue se encontrar, primeiramente por conta da pandemia, apesar de que 80% das pessoas são daqui de uma pessoa, a gente não consegue se encontrar de forma alguma. Já aconteceu, acho que uma vez a gente se viu, plantava as coisas mais tranquilas, a gente até tirou uma foto, porque a gente se viu justamente pra tirar essa foto. Foi a última vez que a gente se viu. Foi. E aí, rolou isso, mas depois disso a gente não conseguiu se ver com alguma, e também tem outras pessoas no time, que são as pessoas no Twitter, os admis de lá, que a gente vai falar sobre eles depois, falar sobre o Twitter é um outro mundo, né? E aí, a gente decide as coisas, o grupo de WhatsApp, o dos funcionamentos e as decisões mais importantes, o que a gente usa no nosso lado, e também o que está lá junto, o Aina, e o Evelinos, que é o nosso designer, porque o visual, isso que vocês veem aí, passa pelas mãos de um profissional, que tem clima, aplicação, que está incrível. E é basicamente isso que a gente me ajuda a apontar melhor a nossa estrutura. É, bem isso. A partir desse grupo que a gente chamou os Cabeças, né, que é um de tantos grupos de WhatsApp que a gente tem, e aí a gente tem essas comunicações e a gente vê que fica responsável por essas outras pessoas, que são super responsáveis também de si, tem muita autonomia, porque a gente conseguiu afinar o time muito bem, e é importante a gente falar que a gente está em casa, porque um time tão afinado é até engraçado, né, pensar que a gente tem gente aqui que a gente nunca nem conheceu pessoalmente. Eu tenho pessoas com quem eu li todos os dias, que eu nunca vi pessoalmente, e são pessoas que a gente já, como se fosse um amigo, assim, nosso. E aí, tem os meus bichinhos do Twitter, os meninos maravilhosos, a Maria, que são cinco, e eu vou mandar um beijo pra todos, tá? Carol, João Lucas, Biel, Pedro e Lívia, além disso, tem Dani, né, Lili e Hugo, que também dão suporte na parte de responder comentário, fazer interação, então o pessoal lá no Twitter fica, quem é o Dani que tá agora? Me segue, Dani, me segue, Carol, porque eu sei que tu me segue. Não, quem me segue? Não, e aí, meio que cria essa relação com eles, e cada um tem o seu jeito de lidar com a gente, é bem massa isso, é um jeito deles ficarem realmente próximos da gente, e os meninos são, assim, eles ficam 24 horas por dia, eles, por exemplo, se hoje realmente rolar paredão e Juliette tiver, né, que a gente não fica, os meninos vão virar aí 48 horas, fazendo mutirão, fazendo chamada criativa, enfim, convocando as pessoas a participarem, estarem com a gente, então, assim, esse grupo, os cabeças que a gente chama, a gente lança as estratégias, muito bem deles também, porque existe essa autonomia, mas, e aí é isso, e aí tem... Deixa eu fazer, deixa eu fazer só uma observação sobre esse pessoal do Twitter, que Carol, que ele citou, alguns deles, Pedro, Rívia e João, no primeiro minuto que Juliette foi anunciada, eles correram, mas eles me pinteilharam de uma forma que eu parecia que eu estava indo ao com o Dede, e os juízes me perseguindo, porque eu não conseguia ver eles ficar, sei não, acho que uma semana, porque ele é meu juiz, 24 horas, pra gente dar o princípio do ADM, pra ele, me dar o ADM, e era 24 horas, eu não comia, eu não comia, me dar o ADM, me dar o ADM, eu desdito, não vou dar o ADM, eu sou desconhecida, eu não vou fazer isso, e, minha gente, eu fiquei, eu fiquei muito mal com isso, e outros imitavam eles, né, e aí, enfim, eu acho que era o combinadinho deles, entendeu? João, a bola horrível, já fez isso, chama fulano, fulano, e assim, ele sempre alegava que eu já tinha trabalhado com outros participantes, em outras edições de outros teados, no BBB, mas eu não podia entregar você a uma pessoa da internet, baseado no que ela estava me dizendo, entendeu? Eu não ia confiar, jamais, com muita essa loucura, e aí, assim, a gente foi a atrás de referência, quando eu fui ver que eu realmente ia precisar deles, porque essa dinâmica de ficar, assim, 24 horas, madrugada, arrumando o que está acontecendo, a gente não ia dar conta de fazer isso, porque quando eu vi que realmente era impossível eu dar conta, assim, com a gente, que a gente ia realmente precisar deles, eu fui atrás de referência, cada um, já que a gente dizia que eu trabalhava com a Marcela, eu trabalhei com a Cláudia, eu trabalhei com a Viagem, eu trabalhei com a Viagem, a gente foi atrás de sucesso, pra gente se certificar que eram, porque a gente não ia confiar, e a gente confiou, e assim, não me arrependo, porque eles são maravilhosos, então... E começaram, eles começaram, a gente tinha tanto receio, né, acho que essa reunião, eles foram pra conhecer, eles começaram o trabalho pelo TweetDeck, né, que não tem, realmente não tem a senha pra, com todas as funções de Twitter, depois de um tempo de trabalho com a gente, que realmente eles voltaram e puderam usar a senha, né, e ficar realmente como um ADM do Twitter. Isso. Hashtag, eu fui, hashtag eu tava nessa época. Para que faz dois anos e meio, né? Isso. Você tem noção já de quatro dias, sabe, porque eu não perdi a esconder na minha vida. É 60 e pouco, acho que é 60 e pouco, não, 63, 64. Eu parei de falar. Uma coisa que eu queria falar sobre, eu queria falar rapidinho sobre essa função que as pessoas falam, mas tipo, por que essas pessoas, como vocês, a nossa equipe é majoritariamente realmente daqui, nem todo mundo é de comunicação, mas o mercado publicitário daqui de um pessoal é um mercado que não é tão grande, então, de alguma forma as pessoas se conectam. Então, na verdade, uma pessoa é uma cidade que as pessoas se conectam muito, do tipo, a pessoa que mora com Juliette, Lara, que é fotógrafa, amiga dela, eu tenho vários amigos em comuns com ela, mesmo que eu não tenha conhecido Juliette, Débora, já fiz maquiagem com Débora, já fiz um curso com o Haloson, já trabalhei com o Teca, sem a gente antes programar isso, né? Então, assim, a gente acabou se conectando porque tinha que ser mesmo, assim, são pessoas que, num mercado que não é tão grande, profissionais que acabam se conectando, e mesmo não sendo da área, tipo, Débora é maquiadora, sócia de Juliette, amiga, muito amiga, mas também tem esse feeling de comunicação, de ter criado o Twitter, de ter unido essa galera, Então, também é bom ficar claro que as pessoas se perguntam muito pra gente, mas por que vocês? Como vocês? Todos os amigos de Juliette são, não sei o quê, né? Vocês são todos os amigos? Não, assim, são amigos de amigos, todo mundo, na verdade, se conhece, mas é como o Kendi disse, assim, eu conheço o Teca de um lugar, Kendi conhece o Teca de outro, que conhece o Haloson, que conhece a Juliette, que conhece, no final, é uma teia que dá um embaralhado, todo mundo acaba tendo alguma relação com o outro, assim, mais ou menos isso, né? Isso. E deu super certo, né? Todo mundo, a gente... Tá dando, né? Muito e muito fácil, né? A gente tá todo mundo em sintonia, todos os times, e uma coisa que é maravilhosa, isso tudo, é porque todo mundo adora o que faz, todo mundo gosta muito de Juliette. A gente não tá trabalhando pra uma pessoa, se encontrar com a gente, não é isso, a gente tá trabalhando pra uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem um apego, Débora é quase mãe dela, ela é minha filha, né? Débora, Débora. Débora. E aí, Débora. Então, a gente tá fazendo realmente por amor ao que tá acontecendo com ela. E porque a gente acredita nela. A gente não tá fazendo por causa de não acredita, a gente acredita no que ela tem e ela faz. Por isso que muitas vezes se torna até fácil trabalhar com o Juliette, porque é muito alinhado a forma que ela pensa dentro ali do jogo, enfim, as atitudes que ela toma, com o que a gente acredita particularmente. Então, é muito mais fácil trabalhar, porque a gente acredita no que a gente tá fazendo isso. A gente não tá fazendo da boca pra fora, a gente não faz um posicionamento no Twitter, por exemplo, aleatoriamente. Ele é feito realmente baseado no que a gente acredita, que é alinhado com o pensamento de Juliette. Então, não tinha como ser diferente com isso. E acabou também, é bom ressaltar, que a maioria da equipe, todo mundo trabalha, né? Então, assim, a gente não vive exclusivamente pra trabalhar pra Juliette. Nós temos que cada um ter seu trabalho, cada um ter sua vida, né? Particular. E acaba contribuindo, né? Fazendo planejamento, trabalhando, né? À noite, pra poder gerar esses conteúdos, fazer criação. E, realmente, tipo, é uma equipe grande, mas é uma equipe que é muito bem pulverizada, tem todo um cabeamento, assim, que as pessoas trabalham de maneira muito coerente, né? Isso. Isso. Pois é, então, acho que a gente respondeu a pergunta sobre a equipe. Se vocês tiverem dúvida, depois, tem um monte de matéria saindo. A gente também tá aqui pra responder isso. Tem o tracklist que fez um podcast. E aí